A reunião no auditório do Arena das Dunas contou com a presença de órgãos de segurança, trânsito, justiça e entidades do futebol. Tudo para a chegada da Seleção Brasileira de Futebol na cidade, que realiza seu primeiro jogo na capital contra a Bolívia, no próximo dia 6 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse é o jogo único da vida da cidade. Jamais em tempo algum nós tivemos um jogo da seleção valendo pontos, como se diz na linguagem popular, na Vera, o que representa uma semana praticamente Natal sendo a capital mundial do futebol. Aspectos como segurança, áreas de treinamento e deslocamento das equipes e comissão técnica foram discutidos durante a reunião, bem como a carga de ingressos disponível para a compra por parte da CBF. A partir da próxima segunda-feira, a CBF deverá informar qual a forma de aquisição dos ingressos para o jogo do Brasil. A única informação por enquanto é que a realidade local deverá ser levada em conta na hora da formação do preço. Precisamos de alguns detalhes ainda para ver umas questões operacionais aqui da Arena, questões de camarotes, áreas de hospitalidade, para a gente poder chegar a um preço condizente à realidade local e a gente possa divulgar na segunda-feira.